Edital Polícia Militar do Ceará publicado! Isso mesmo! Saiu o edital da Polícia Militar do Ceará! O governador do Ceará tem palavra! Ele garantiu que o edital saia agora 12 de julho e saiu mesmo! Na Bahia, não quero nem falar quantos anos falam que vai sair o edital. Vamos continuar aqui, gente. O que é que vai funcionar nesse edital? As inscrições já começam agora 22 de julho e vai até 22 de agosto. Prova! 25 de setembro. Então rapidinho já chegou a prova. Dois meses! Então vamos começar a estudar, vamos correr atrás. A banca, vocês já sabiam, assistiram o meu primeiro vídeo, é a OCP, mas teve surpresa. Eles modificaram o edital. O que é que eles fizeram? Tiraram História e Geografia e colocaram Informática. Mas daqui a pouco falamos disso. Então, a banca, já está comprovada aí, vocês já sabem, é a OCP. As inscrições de 22 do 7 a 22 do 8. O site para inscrição é www.institutoaocp.org.br Pode procurar aí no link de inscrição, que tem o site para fazer a inscrição. O valor da inscrição é R$100, mas muita gente pode pedir exerção. Mas o valor da inscrição ficou alto, R$100. As provas só serão realizadas, as provas e todas as outras etapas só serão realizadas na capital, em Fortaleza. E não outro lugar, de jeito nenhum. Não mais outro lugar. Somente em Fortaleza. O tipo de questão, vocês já viram falar, né? Vai ser certo ou errado. Tipo como é a prova da CESP. Certo ou errado. Só que dessa vez tem uma novidade. Para anular uma questão certa, necessita duas erradas. Nós vamos falar também sobre isso no futuro. Então o importante, você já sabe, inscrições, corre para o site, faz as inscrições. 22 de julho a 22 de agosto. Prova 25 de setembro. Vamos agora falar sobre o edital. Antes, agradecendo mais uma vez todo mundo que está aí assistindo. Pessoal que está se inscrevendo no canal, se inscreva. Que eu vou começar a resolver as provas da OCP. Vou começar a dar os assuntos de matemática para vocês, desse concurso. Então tudo direitinho. Vamos falar de todas as etapas. Então vou abrir agora uma playlist, PM Ceará. E vamos encher de vídeos. Colocando várias questões, várias provas resolvidas. Para ficar bem legal para todo mundo. Quem gosta, já sabe, né? Como sempre, dá um joinha. Quem não gostar do vídeo no final, dá um joão. Mas participando, mostrando a sua opinião, é muito importante para a gente. Coloca comentário, começa a pedir outras coisas. E a gente vai fazer de acordo com o que vocês estão pedindo. As etapas e fases do concurso. Como eu falei, a prova vai ter 20 questões de língua portuguesa, 10 de atualidades, 10 de matemática, 5 de raciocínio lógico, 5 de informática. E mais, isso totalizando 60 questões, e mais 60 questões de conhecimentos específicos. Que vai abranger estatuto dos militares, código disciplinar, lei complementar estadual 98-2011, e artigos 5 e 144 da Constituição Federal. Então, gente, a prova vale 120 pontos, não tem peso. Todos os pesos são iguais. Só vamos ter cuidado com o regulamento para não ser eliminado. Em breve eu falo sobre isso. Requisitos básicos para fazer o concurso. Então existe requisito, e muita gente está se atrapalhando. São requisitos básicos para investidura no cargo de soldado da carreira de praça de policial militar do Ceará. Ser aprovado no concurso público, lógico. Ser brasileiro. Estar em gozo dos direitos políticos. Estar quítico com as obrigações militares, em caso de candidato a sexo masculino. Então ter se alistado. Estar quítico com as obrigações eleitorais. Então quem tem mais de 18 anos, então votou. Possuir escolaridade exigida, então ensino médio completo. Mas quem está no terceiro ano e que ainda tem 17 anos, pode fazer também. Então se você tem 17 anos, mas vai fazer 18 até 6 de janeiro, então você pode. E se você também está no terceiro ano e vai concluir esse ano, também pode. Então isso é ótimo. Agora, muito importante esse item no edital. 4.1.7 Ter na data de inscrição, no curso de formação, para o qual foi convocado, idade igual ou superior a 18 anos. Então, ter na data de inscrição do curso de formação. Quem vai ser o quê? 6 de janeiro. Então, tranquilo. Para quem não tem 18 anos ainda, até lá quem tem que fazer 18 anos. E no primeiro dia de inscrição do concurso, idade inferior a 30 anos. Então você não pode fazer 30 anos até o primeiro dia de inscrição do concurso. Do segundo dia em diante é outra história. Mas se você tem 30 anos hoje, ou tem 30 anos dia 22 de julho, você está fora do concurso. Você não pode fazer 30 anos antes de 22 de julho. Então é diferente da Bahia, que é 30 anos, 11 meses e 29 dias. Então o pessoal está sabendo. E é de acordo com a data de inscrição. E não adianta tentar fazer, porque não é igual o concurso da Bahia, que dá aquelas brechas para os advogados, entrar com recurso, aquela coisa toda. O edital está caprichado. Continuando. Ter concluído na data da posse do ensino médio, já falamos isso. Ser portador da Carteira Nacional de Habilitação, classificada no mínimo na categoria B, na data da matrícula no curso de formação profissional. Então tem tempo, corre atrás para tirar. Vale a provisória. Então corre atrás. Aí continua outras coisas. Não ter sido condenado judicialmente. Mas vamos pular essa parte, vocês vão olhar aí no edital. ter no mínimo 1,62m de altura se o candidato é do sexo masculino e 1,57m de altura se candidata do sexo feminino. Então, está ligado nisso. Se do sexo feminino não está grávida por ocasião da realização do curso de formação profissional, devido à incompatibilidade desse Estado com os exercícios exigidos, conforme prevê o Estatuto dos Militares Estaduais de Ceará. Aí depois ele vai falar o que para você? da solicitação de isenção da taxa de inscrição. Vocês podem solicitar isenção da taxa de inscrição. Tem cinco categorias. 1. Ser servidor público do Estado do Ceará. 2. Doador de sangue no Estado do Ceará. 3. Alunos que estudam ou concluíram seus estudos em entidades de ensino público. Aí não falou se é só do Ceará. Então, vale a pena conferir isso. E o que acontece mais? Sobre a taxa de inscrição, a exerção da taxa de inscrição, você tem que fazer sua inscrição pela internet do dia 22 de julho até 28 de julho. Então, o prazo é pequeno. E vai ter que entregar o documento ou pessoalmente na rua Barão do Rio Branco, número 1071, sala 923, edifício Lobrais, centro Fortaleza, ou via Sedex, com AR, que é o aviso de recebimento, ou carta simples com AR. Então, cuidado, olhar isso no edital, está no 5.9. Leiam direitinho, para não se confundir quem está querendo taxa de isenção. As inscrições, como já falamos, vai do dia 22 de julho a 22 de agosto. O site, é só procurar aí, institutoaocp.org.br. Aí depois, sobre isso, você tem que preencher a ficha, o formulário de inscrição, você tem que pagar o DAI, o documento de arrecadação estadual. É disclusiva a responsabilidade do candidato à exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição. Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário de solicitação de inscrição, bem como a falsificação de declarações ou de dados, ou outras irregularidades na documentação, acarretará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos delas decorrentes, implicando em qualquer época na eliminação automática do candidato, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. Caso a irregularidade seja constatada após o início do curso de formação, o candidato será desligado do curso pela ASP Ceará, após procedimento administrativo, em que lhes sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Gente, isso é porque algumas pessoas, para tentar se inscrever, como acontece na Bahia, ele mexe na idade. Como ele vai fazer 30 anos, ele baixa um ano, ou melhor dizer, ele aumenta um ano, para não completar a idade e depois entra com o recurso. Na Bahia funciona muito, mas na Bahia funciona muito que depois o advogado entra com o recurso, o juiz acaba nem lendo direito o que foi, e dá ganho, e aí por isso que é essa festa. Mas lá no Ceará a coisa é mais séria. Então cuidado, não vai valer. Outra coisa, como eles falam, que pode eliminar o candidato dentro do curso de formação, quando encontrar uma irregularidade. É a festa do certificado falso, que rola muito na Bahia também. Então o pessoal tem esse certificado frio, não tenta fazer, que eles verificam. O Ceará no último concurso conseguiu pegar 38 pessoas, então eles verificam. Foram 38 na Bahia no último concurso, ninguém foi pego. Então está na cara que não é verificado. Então, fiquem ligados, nada de cometer isso aí, porque é crime. Eles falam aqui, ó. Tal fato também será de interesse relevante para a investigação social, podendo responder na esfera administrativa, penal e civil, conforme disposto nas legislações afins. Não haverá ressarcimento do valor pago pela inscrição. Até o valor da inscrição a pessoa perde. Então muito ligado nisso. Falando mais uma vez sobre as questões. Eu falei aí para vocês que a prova terá 20 questões de português, 10 de atualidade, 10 de matemática, 5 de raciocínio lógico, 10 de informática. E totalizando 60 e mais 60 envolvendo conhecimentos específicos. Só que o regulamento fala. O candidato para ser aprovado na prova objetiva deverá, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos nesse edital, obter no mínimo 25% da pontuação máxima para a soma dos cadernos de língua portuguesa, atualidades, matemática, raciocínio lógico e informática. Ou seja, 15 pontos do total. Então, ó, para não ser eliminado, isso aqui já é um critério de eliminação. Essas 60 questões, se você não fizer 25%, que é 15 pontos, você está eliminado. Ah, é fácil fazer 15 pontos de 60 questões. Cuidado! Nesse caso aqui, você tem de acertar 30 e errar 30. Você diz, como assim? Você acerta 30, você ganha 30 pontos. Você erra 30, você perde 15 pontos. Porque cada duas questões erradas, você perde uma. Então vai ficar o quê? 30 menos 15, você vai ficar exatamente com 15 pontos. Então você tem de acertar 30 questões. Cuidado com isso. Tem de acertar 30 questões. E aí pode errar o quê? 30. Aí o que é que ele fala? Depois, no outro critério, ele diz, obter no mínimo 40% da pontuação máxima possível para o caderno de conhecimentos específicos. Ou seja, 24 pontos. Então, das 60 questões aqui, você tem de fazer 40%. Quer dizer, 24 pontos. O que seria esses 24 pontos? Acertar 36 e errar 24. Acertando 36, você ganha 36. Errando 24, você perde 12. Então, 36 menos 12, você fica com 24 pontos. Você está na parada. E aí vem o último critério. Obter no mínimo 50% da pontuação máxima possível da prova objetiva. Ou seja, 60 pontos do total. Então, das 120 questões, você tem de fazer 50%. Quer dizer, 60 pontos. Não é fácil. Não é acertar a metade. É acertar 80 e errar 40. Porque 80, você ganha 80 pontos. Errando 40, você perde 20. 80 menos 40, você fica o quê? 80 menos 20, você fica com 60 pontos. Então, cuidado. Tem três critérios de eliminação. Então, não é tão simples. Aí ele vai continuar falando para vocês quantidade de convocações por ano e por sexo para as demais etapas. Nós vimos que são 4.200 vagas. Maravilha. Mas só o que é que acontece? Eles vão chamar no primeiro ano agora, 2016, 1.615 homens e 85 mulheres. Vão chamar um pouco a mais do número de convocados que deve ser chamado, né? Que seriam 1.330 homens e 70 mulheres. Eles vão chamar 1.615 homens e 85 mulheres. Está no edital, na tabela 10.1. Depois eles vão chamar em 2017 mais 1.615 homens e 85 mulheres. E em 2018 mais 1.520 homens e 80 mulheres. Totalizando um total de... Totalizando 4.750 homens e 250 mulheres. Quer dizer, 5.000 candidatos serão convocados. Mas não quer dizer que todos vão entrar. O candidato aprovado na primeira etapa da prova objetiva que figurá a partir da posição 4.751 para candidatos do sexo masculino e a partir da posição 251 para candidatos do sexo feminino não terá classificação alguma no certame e estará eliminado do concurso. Então você já sabe, quando sair a colocação, vão ser 4.750 homens e 250 mulheres. Quem ficou após essa colocação está eliminado. Não vai ter chance de ser chamado nunca mais. Vocês vão entender que isso está aqui bem explicado também em outra parte do edital. Aí, quantidade de vagas para o sexo para a primeira turma de 2016. 1.330 homens e 70 mulheres. Aí você me fala, mas não vai chamar 1.615 e 85 mulheres? É, mas muita gente vai acabar perdendo nesse meio aí. Mas no final, até que todos sejam aprovados, eles só vão chamar 1.330 homens e 70 mulheres. E o restante vai ser jogado para a segunda turma. Aqui fala também. O curso de formação profissional será realizado pela AESP Ceará, na cidade de Fortaleza. O candidato deverá ter na data do último dia de inscrição, matrícula, no curso de formação para o qual foi convocado, idade igual ou superior a 18 anos, e ser portador da carteira nacional de habilitação, classificada no mínimo categoria B. Então abril aí é melhor ainda, ó gente. O candidato deverá ter na data do último dia de inscrição do curso de formação, os 18. Então eu acho que é até mais do que 6 de janeiro. A data provável de aferição do limite etário e da CNH para matrícula no curso de formação será considerada a data do último dia de matrícula presencial no curso de formação. Para a primeira turma do curso de formação, será considerada a data provável de 6 de janeiro de 2017. Se ao término do período dessa matrícula da primeira turma não for contemplado o número de vagas estabelecidas na tabela desse edital, em nenhuma hipótese será convocado o quantitativo de candidatos para complementar a previsão de vagas para essa turma. Nem que não complete... Ah, todos esses foram convocados, só 50 candidatos, que era o apto. Ah, mas não são 1.370 homens e 70 mulheres? Mas só 50 homens e 10 mulheres? Então vai chamar mais da segunda turma? Não. Vai chamar da terceira? Não. Vai chamar os eliminados? Muito menos. Então está bem explicado, em hipótese alguma. Cuidado, Ceará não deixa a brecha no edital. Muito cuidado, eles fizeram e fizeram com a OCP, igual como o da Bahia que é feito na jogada. Esse não tem. Cuidado com isso. Aí vem mais um pouco, gente. Os candidatos considerados aptos na inspeção de saúde que não foram matriculados na primeira turma do curso de formação, exemplo, eles vão chamar um pouco a mais, 1.615, mas vamos dizer que 1.614 foram aprovados no exame de saúde, mas só vão chamar para a turma 1.330. Aí você diz, e o restante? O que é que aconteceu? Eles vão continuar na colocação, na boa colocação que eles tiveram, só que eles vão ser jogados para a segunda turma. Então, como ele falou aqui, serão convocados para a matrícula na segunda turma do referido curso, sem ser submetidos à nova inspeção de saúde. Então, bem tranquilo, não vai ter problema nem nada. Então, esse é o principal, gente. Sobre as condições de eliminação no curso de formação profissional, que é eliminatório, que você estiver fazendo o curso lá dentro, se não alcançar média 70%, média 7%, você perde a vaga. Então, cuidado. Mesmo fazendo o curso de formação de só dado todo, e no final, ao fazer uma prova de 120 questões, se você não alcançar 70%, você estará eliminado. Tá? Isso não é de tal. A gente vai falar sobre isso depois. Vamos falar também sobre avaliação psicológica, sobre avaliação de capacidade física, sobre investigação social, e agora é só correr atrás, né, gente? Se inscrever. Desculpa, eu tô cansado. Aquilo que eu quero dar agora é 1h30 da manhã, mas eu queria preparar isso pra vocês. Aí no Brasil, agora já deve ser 5h30 da manhã. Eu queria preparar direitinho pra vocês acordarem, já ver como vai funcionar a inscrição. Quem vai se preparar lá na opção, a opção já vai iniciar suas turmas dia 25. Dia 25 já inicia as turmas de Salvador e Feira de Santana. Vamos ter turmas pela manhã, pela noite e aos sábados para Salvador e pela noite, durante a semana, e aos sábados em Feira de Santana. O pessoal já sabe, é só ligar aí pro curso 7133214567. O de feira eu não lembro o número agora, mas depois vocês pegam aí embaixo. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Desculpe que o vídeo não ficou bem dinâmico como os outros, mas é que eu queria lançar logo a ideia que o Edital saiu. Vocês já se inscreverem, inscrições começam, e iniciam agora dia 22 de julho, vai até 22 de agosto, mas se inscrevam o mais rápido possível. Pra caso tenha algum erro, dá tempo corrigir. Então, inscrições iniciam 22 de julho, vai até 22 de agosto. Prova, 25 de setembro. Lembre-se, sonho não tem distância. Então, se você sonha em ser policial militar, essa é a sua vontade, então querer é poder. Corra atrás, insista, persista e não desista. Como eu sempre falo, e vocês sempre repetem comigo, a vida é dura para quem é mole. Vamos lá, galera. Joguem duro. A partir de amanhã já estou colocando as questões para vocês da OCP. Já vamos começar a estudar. Um grande abraço e boa sorte. Rumo à aprovação no Ceará. Bye, galera.